Salve, salve pessoas Magin Na área começando mais um vídeo aqui pro canal E mais um vídeo na nossa série A lenda dos campeões Vim aqui dar um beijo em vocês na câmera E é o seguinte galerinha O que a gente vai fazer hoje mano Aqui vocês podem perceber que eu já tô com um egg Ali, mas a gente vai Atrás de mais eggs Na verdade atrás Cadê meu time aqui ó Os pokémons ali Os pokémons, os paquimons Estão brilhando Vocês estão bem bonitinhos Aí vem aqui Clean egg Tô com o slugma que tem A habilidade Pra Deixa eu ver o nome Flame body Flame body Pra gente aí Acabar Eu vi uma coisa lá Será que é um pokémon Brilhando O que que é aquilo Foda que é A gente vê os pokémons longe A gente não sabe se eles estão Brilhando Se são de player O que que são Se são Ah um furt Não Furt gigante Tá beleza Vamos treinar o absol Vamos Eita Que Mais um Ele tá dizendo de tudo, galera, ó Mano, sim, sai fora Tomar nos voos, mano Não, peraí Agora vai Chupa 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 Errei o ataque Oh, só foi rápido, hein Vem o ataque, beleza Aí sim, pronto, galera Rapidão É, eu vim ver aqui o que tinha pra cá Mas não tem nada demais Uma Magikarpa Miau, miau Miau, miau Ah, seguinte, o que a gente vai fazer hoje? Tá, desculpa, galera Eu vou voltar lá no bioma de neve, cara E a gente vai enfrentar uns Sneasel, tá? Por quê? Porque ele dropa o itemzinho que ele evolui, tá ligado? Eu esqueci o nome do item Mas ele dropa Ele dropa, 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 dropa Eita, nóis Cadê o bicho? Morreu Vem cá Seguindo a dica de vocês aí Ai, 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 ai Ah, mano Esse leg me ferra Caralho Aí, agora foi É, seguindo a dica de vocês jogando na sombra, né, cara Na sombra Uma, duas Porra, velho Sai, mano Eu já nem tô querendo muito É só pra coleção Morcrawl Não vem se fazer, não, velho Uma Duas Três Quatro Foi Tá, então vamos lá, galera Vamos usar o Bidiot Que a princípio é pra ser mais de boa Vamos ganhar mais Pra cá É Não, não é não Meu Deus Não, vira pra direita Tá Tá Agora sim A gente passa por essa cidade aqui Goldenrod Que vai ter um ginásio Acho que vai ser uma das mais tretas possíveis, né Quem jogou Pokémon da segunda ou da quarta geração HeartGold, SoulSilver Sabe bem o que é Sabe bem o que vai ser esta treta Estou sentindo uma treta Estou sentindo uma treta Que cacete é aquilo ali, velho Ah, eu vendo uma Tá Eu achei que tava brilhando Não, ele tava batendo as asas Batendo as asinhas Batendo as asinhas Tá galera, eu vou cortar quando chega lá Porque não tem porque ficar mostrando todo esse tempo voando Vocês já estão vendo É nóis Vamos lá então galera Vamos ver Puta, essa foto tá de dia, cara Eu não trouxe o meu riolho Riolho A gente tá na taiga Você mesmo que eu quero Porra, mano Porque eu quero alumínio, cara Alumínio é bom A gente tá aqui na taiga Porque tem mais chance do Snizzle brotar na taiga do que na planície congelada Na planície gelada Tá, cadê os caras? Não sei onde estão os caras E ae E ae O mundo é bom Sebastião Vamos lá Tem picareta? Tem Não tem mais Porra, velho Porque como eu falei pra vocês Carvão é uma das coisas mais importantes aqui desse jogo, cara Carvão e ferro são essenciais demais Demais Pô, tem uns trainer aí Mó da hora que eu enfrentaria Nível 30 30 e pouquinho Cacete Olha o tamanho desse Golduck, velho Sim, estou usando a Duskball de dia Que na verdade é a única que eu tenho E eu capturei esse Golduck gigante, cara Muito que bem Ó, aqui alguém já deu uma minerada, hein Tá com cara, hein É É Não sei o que fazer, galera Tô esperando a noite, mano E quando chega a noite Vamos enfrentar uns Magnemite Que isso, cara Que ele não usa o ataque elétrico Ah, não usou Aê Boa, clã Vamos lá, né, mano Farmando alumínio e ferro Ok Eu não tenho Crab ainda, cara Tenho Kingler, eu acho Acho que eu capturei Kingler, cara Vamos lá Boa, clã 20% completo já da Pokédex Vai tirando o Majin, cara Só capturando os Pokémon, velho Os Pakimão Precisa ainda do meu Dito, cara Dito Dito Rá, rá, rá Não, tá É, mas isso Com calma a gente vai lá Eu tenho dado umas procuradas em off Mas bem pouco, galera Porque Dito é complicado, mano Eu já fiz live Vindo atrás de Dito Não achei Achei chance na live Até hoje não me perdoa, cara Ter perdido aquela chance, mano A chance dela dar Spaw é a mesma do Dito, cara Numa savana E eu cheguei na outra savana É Plow Chance O único puto é Blaziken, cara Blaziken tem chance Também a mesma chance 0.3, praticamente E eu trombei 2 lá, cara Cadê os Magnemite? Vamos pra fora Pros limites Que tem Magnemite Nos limites Porra, tem Sturdy, cara Mais um Magnemite Boa Aí sim, rapaziada Aí tá no meio, cara Eu vi Diglet Não é aqui o Diglet? Não é aqui pelo visto, hein? Não é aqui pelo visto, hein? Vamos fazer isso aqui, mano Vamos lá Pegar umas coisinhas Já que eu entrei aqui, né, galera? Não custa Não custa, mano Não é nem o objetivo do vídeo, mano Ferro sempre bom Carvão Sempre bom Quanto carvão, meus amigos Vem cá, Magnemite Boa Boa Porra, mano Só Redstone Nossa Só Redstone Snizzle Puta Snizzle É foda que ele foge, cara Aí se o server Dar essa bugadinha É o suficiente Recebi Snow Porra Muito obrigado, cara Muito obrigado, meu Tinha um outro Snizzle aqui É Recebi porra nenhuma Ai, caramba Tá, já dá pra então A gente começar a procurar Snizzle, cara Pelo visto ele aparece já Ao entardecer, tá ligado? Cadê Snizzle? Cadê Snizzle? Aonde é que foi Snizzle? Uns Shelders ali Agora brotando igual louco Snizzle, Snizzle, Snizzle Errei Snizzle Boa Snizzle, Snizzle Vai, vai, vai Eu ouvi Magneton, hein Ali, Magneton Magneton Porra, velho Snizzle, Snizzle, Snizzle Tô parecendo os caras jogando Recebi Snow O Charizard vai crescer muito rápido agora Porque tô usando ele Porque é o melhor, né Vamos lá, Snizzle, Snizzle, Snizzle Podia ter trazido o meu Riolo, cara Se bem que meu Riolo Acho que já pode evoluir E a galera fala 255 de Felicidade, cara Mas não precisa Mentira Não precisa de 255 de Felicidade Só se no Pixelmon precisa, tá? No Pokémon não precisa tá na máxima Como é que é? Ela funciona em blocos, tá ligado? A Felicidade Então, tipo assim, acima de 100 até 150 Tipo, 101 a 150 é um tanto de Felicidade Ela vai progredindo Mas é esse o bloco, né? De 151 a 200 é tanto de Felicidade E 200, acho que é 222, se eu não me engano É um tanto Acima de 222 já é o máximo Tipo, você vai de 222 a 255, né? É o máximo E aí você já pode Subir de nível Com as condições necessárias No caso do Riolo é de dia, né? Pra Pra evoluir Outros são à noite Como o caso do Eevee E Preciso achar Eevee também Eu tenho Eevee, mas eu tenho Eevee macho Que é uma Eevee fêmea Fêmea, fêmea fatale Priplup Mais um Priplup Vamos capturar um Priplup Eita, Pineco Vem cá, Pineco Você mesmo, Pineco Quero capturar mais um Vamos lá Porque o Fortress é bom, cara Não é minha meta Se também Se sair daí Eu vou matar Eu não vou gastar pokebola com isso, não Bom que capturou Cadê o Priplup? Tá que pariu Troquei um Priplup por Não, não troquei, não Seja fêmea, vai Puta, é macho Tudo bem Tem problema não 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 There is no problem at all Eventualmente a gente pode trocar com alguém, né, cara Galera, galera Gosta do Priplup Porra, Priplup Mais uma, mano Doze Tem que caçar meus sniz, eu desculpa, cara Não vou ficar perdendo tempo da minha... Ah, tomando Fortress, que nível Fortress 52, vamos ganhar XP, cara É vezes 4, mano O cara usou Iron Defense, eu vou pro ataque special, velho Não ganhei em nada Não ganhei em nada, mano Delibird, eu já... Eita, vai falar que eu já capturei o Delibird Matar, matei Cadê o Snizzle? Snizzle Ali, ali Assou, assou, assou Ô, Snizzle Nada Agora vai, hein Nada Eu já sei antes, né Tipo, disso aí Porque ele mostra o verdinho ali do Lod Se caiu alguma coisa Se ele dropou Se ele dropou Se ele dropou, ele mostra Oh, caramba Cara, opa, opa, opa É Snizzle ou é Rocket? É Snizzle ou é Rocket? É Snizzle? É Rocket Porra Eita Um Pineco Hum Ok Ok, ok, ok Vamos lá, rapaziada Meu povo Povo bonito Eu quero Eu quero Eu quero saber do Snizzle, cara É ele que nós Tá buscando Eu vou chamar o Snizzle De Trapézio descendente, cara É ele que nós quer, tá ligado O Snizzle Só dropou Claro que eu paro Com o genocídio Aqui De De Snizzle De Snizzle De Snizzle Porra Ô, louco Gigante O bicho Crowdown Crowdown Não lembro o nome Eu sei que o Ash Teve um desse Na terceira temporada Corfish Corfish Acho que Corfish É a pré-evolução dele, né O Steel Tretando ali Ô, foda, cara Que Snizzle É tenso, velho De ver Que nível que você acha Que eu tenho Eu não vou tretar com você, não Pra não ganhar muito nível E não ficar muito O pesão Com o Charizard E os outros Devo ter que ficar Correndo atrás Tá ligado Opa Opa É você, hein Tô sentindo que é você Ice 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 Baby Vanilla Ice Ice Baby Porra, mano Prima 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 Jabsol Agora Eita Eita É que eu errei o pulo Eita É que eu errei o pulo Galerinha Opa Snizzle 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 Matou Não Eita Também nível 33 Porra Vem Ah Você me ferra Assim Você me Calma Assim Isso Você me Calma Pode Quase cantar umas músicas De repente muda pra outra É assim Jinx 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 É que é Jinx Eita Cozum Que era nível 49 Eu não vi Só fui atrás da Jinx Ai Boa 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 Bom Boa Uol Vamos lá, Jinx! Sim! Cadê? 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 Cadê, galera? Cadê? Poxa, mano! Eu vou jogar um Pokéball, só uma Duskball. Tá, run. Run, baby! Run, baby! Galera, eu tava aqui voando, explorando aqui essa parte que tava bem nebulosa ainda pra mim. Vê se eu achava um centro Pokémon, alguma coisa. E eis que o nosso ovo rachou. O outro tá quase rachando, cara. Bagun! É uma Bagun, né? Vamo ver aqui, ó. Jolie. Nossa, aumenta Speed. Rockhead, cara... Mas eu acho que Solamente não mantém essa habilidade, né? Deixa eu ver aqui, só pra onde que eu tenho que ir. Pra cima, aqui. O outro tá quase rachando. Vamos ver se ele racha logo. É... Vamo que vamo, galerinha. Vamo que vamo. Só abrindo caminho aqui. Ahn... Eu devo voltar, cara? Deixa eu ver. Vamo ver se consigo só rachar esse ovo aí, rapidão. Olha que é uma baita de uma taiga, tá ligado? É uma baita de uma taiga, né? Pra gente... Procurar ali e depois ser bom. Tem que esperar o entardecer. Ai, ai. Ai, ai. Aqui a gente tá... Vendo mais ali onde tem a taiga. Esse parte deve chegar. Parece que eu vou falar no próximo vídeo, mas daqui a pouco. Olha lá, nasceu o nosso outro bagel. Que é uma bagel. Uma bagona. Olha lá. Eles são do mesmo tamanho? Acho que esse aqui é um pouquinho maior, né? Não. Não mesmo tamanho. Vamo ver. Tumery. Ok. Bolds. Vamo lá. Tá entardecendo. Opa. Tá entardecendo, galera. Já vamo começar a procurar aí. Ó. Aqui tem spawn de Pokémon. Já achei um Snizzle, hein? Tem que dar... Eita, não treta com ele, Snizzle. Ih, morreu. Snizzle. Eu vi um Snizzlezinho tratando com o Impolion. Filho da mãe. Aí. Que nível que ele é? 26. Não, vai de Ferdbrass. Ah. Nível 15. Pô, não dropou o item. Caraca, moleque. Aqui é um spawn de Pokémon, pelo visto. Não, você sai, Impolion. Ah, vamo lá, né, galera? Vamo procurar aqui uns Snizzlezão pra nós. Uns Naruto aí, véi. Uns narutinho, umas narutinha. Vamo lá. Cadê? Uma porra, véi. Não tem nada. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui, rapidão. Tá. Não, só isso, rapidão. Ó, temos aqui um Fortress, um bando de Seal. Tá da frente, Sion. Aqui temos nossa querida ravenção. Temos uma Jinx aqui, se tivesse perdido lá. Tinha aqui, véi. Jinx. Falar uma coisa, mas melhor deixar quieto, cara. Sobre a voz da Jinx. Melhor, né, não falar nada, mano. Hum. Eu ia falar, nossa, que porquê bom é esse? Dei que vieram uns goldinhos fora d'água, tá vendo? Não. Cadê? Cadê? Mãe. O que é esse? Oxi. Cadê esses níveis? Porra, o terreno é maior, mas tá mais difícil de achar, cara É pra ter mais spawn de Pokémon, porque é maior, né? Pelo visto, eu não sei Opa É você, cara Porra, velho É você, então Nível 10, você é uma criança, mas você vai dropar o que eu... Cara, tá mais fácil achar um Sneasel Shine do que um que drop o item, cara Porra E é 5% de chance de dropar, cara Não é uma chance tão baixa Claro, não é a mesma coisa que a dos outros itens ali que eu tô recebendo, né? Ai Poxa Eu quero ter que subir, cara Pra passar pra lá Eu vou ter que, né? Por um momento eu achei que foi meu Shares Arch que tinha desmaiado, cara Me deu um susto até Daí tava ferrado Tá, 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 tá Não quero saber de Magnemite agora Você vai dos Sneasel, cara Você vai dos Sneasel, cara Desse Sneasel que são massa Vamos, Rocket lá, ok Tchau, Rocket Eu tava pensando em voar pra ver se eu achava os Sneasel, mas, cara, vai ser muito foda de ver os Sneasel por causa das árvores, tá ligado? As árvores são os Sneasel por causa das árvores Vai ser você, cara Não foi você, cara Não, foi Fábio Ó, aqui também tá da horinha, hein? Ó Aí sim, rapaziada Vamos lá Vamos achar os Sneasel, cara Tá difícil, mano Apesar que os nossos Shelgon lá já devem tá com... Mais um ovo Mais um ovo, tá Vamos, Ravinão aqui, mano Pô, tá difícil encontrar Pokémon aqui, hein? Não, aqui eu já tô saindo da Taiga Da Taiga, 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 Taiga Vai Taiga, 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 Taiga Tá, parei Vamos ficar mais esse dia aqui, essa noite, na real Tuts, tuts, quero ver Ahahahahahahahahahahahahahahahcus Äh, Paz, 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 pah, p truth Cadê os caras, mano? Epul expectancy O Fortress está aqui. Será que tem alguns Pokémon perto dele? Tem uma Jogong ali atrás. O Jogong é muito estranho, cara. Eles fizeram ela tão grande, tão escrota, que ela não se move, tá ligado? Só fica parado, mano. Um pineco aqui, já tá amanhecendo o dia. Eita, nós. Lá estava melhor de achar as ninjas, hein? Era menorzinho, brotava mais aqui. Aqui tá complicado. Achei que por ser maior ia ficar mais fácil, se ia trombar mais em Pokémon, não. Caralho, olha o tamanho dos bichos, velho. Não, 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 não. Se quiser, vem, vem. Azar do teu, ó. Botei meu Charizard pra fora, hein? Mostrei o Charizard ali, ó. O que é que cê tá querendo? O que é? Dá um corridão, hein? Bom, não conseguimos, cara. O que que eu vou fazer, velho? Vou fazer um esquema aqui, agora. Esquemaralho. Não, eu acho uma parada que... Pelo menos ia dar uma graça no vídeo no final, cara. Já que eu não consegui achar o que eu queria, né? Vai que vai, vai que vai. Não foi. Tem outro. Vai. Não foi. Porra! Os caras me matam também, né? Tem mais um aqui. Última chance, acho. Não, tem mais um ali. Foi. Não foi também. Ah, gelo. Cacete mesmo. Acho que não tem mais, né? Moleque tá buzz. Moleque tá buzz. Vamos ver se é moleque tá buzz fêmea, cara. Macho. Macho. Nível 25. Exatamente, cara. Lucarião da massa, galera. Muito bem. Ó que bonitão. Ó, dá pra subir nele. Vê, Lucario. Você corre Naruto também, Lucario? Corre Naruto. Beleza, cara. Muito bem, cara. Tem o nosso Lucario, velho. Nossa, mano. Impis. Pelo menos isso pra evoluir, né, cara? Mas, galerinha, esse foi o vídeo de hoje da Lenda dos Campeões. A gente tentou achar lá a coisa do Yozni, eu não achei. Vamos tentar, né, voltar lá algum dia. Depois, pra pegar, beleza? Se gostou desse vídeo, larga aquele joinha. Se gostou bastante, tchau. Se inscreva no canal, se não é inscrito, pra acompanhar esta série. A Lenda dos Campeões. Entre os outros que eu trago, tem muito Pokémon no canal. Inclusive, Pokémon Sun, galera. Veja lá. É hora de dar tchau, então. Tchau.